O que é que é o assunto do Planet Ray? Vamos falar de maconha, né? Nunca chegou vestido numa zéguice Pra viagem com você são sempre o babelinho Vou chapar do barrigado sem ver o que faz Não vou ficar pra trás, é proibir meu espaço Porque errei meus parceiros pelo mundo de rolé Estilo de neguinho, você sabe como é Chego em Portugal, pego o rastro do bom No sofá com o nagu e negutinho no batidão E segue bom, segue bom, com o meu dano talé Viajo mágico, esperto pra não ir passar Tá ruim de praça, fé, que eu tô sempre aléto Essas paradas, eu sou assim, daí eu peço a coberta Saí pra viajar ou tem alguém aí? Ou saí pra viajar e fui longe daqui A viagem começou no fundo do campão Em geral que eu tô assim quando passando o Japão Que ele fez nisso, né? Viagem porque eu tava ali E vai pro lábua todo mundo, a gente vai repetir Pilotando o bonde da excursão Sinício casc weather, survive, viveu Vendo o fre局, vendo o panco Uma onça no bigual e no salão Do ferro, desculpa O soltinho, na marola Aqui ou lá fora, para não aderenar Зlegar e conversa Mas eu senti o efeito Uma porta aberta na mente, cruzado no peito A vida é assim, de equidade aqui não dá Eu quero ver, tô demais, você vai vender pra eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quero, 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 quero Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Acho que tem um cababou lá em Recife, tem Acho que tem um homingo no Canadá, tem Acho que tem um crônico na Califórnia, tem Acho que tem a manga rosa na Bahia, tem Acho que tem um skunk lá na Inglaterra, tem Acho que tem, acho que tem, acho que tem também Acho que tem, acho que tem, acho que tem também Eu continuo viajando aqui no vibe É só jogar na seda, no porra, no crime A perda é aquela dona que tá tudo tranquilo Mas tem essa conversa de perninha de cria o céu Porque aqui não tem fatura, mas também não tem miséria Filhinho de cadeia do meu lado, um monocétrio Vou apertar, aperta, agora tô aí Só passa a bola, por favor Eu represento o juiz, o final Eu represento a batucada no fundo do meu quintal Aonde você tá? Onde você preta que tá? Mas nada começa aqui, não tem lugar pra terminar Pila de natal, com a cara de chapado Cabeça cai e tá pro lado Bota as abridas, o poder da visão Aonde quer que você vá no mundo Dentro de hoje presta atenção, então vem Vem, 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 vem Fica fumaça, saca a bola do som É natural, sempre breve, vai tendo a mente Algo que a mesma dá percepção Olhar no fundo, elasticidade Acostumado com a miséria, mas não com a maldade Caminha, sei que é uma fumaça persistente Faça cair, levanta, siga em frente Fica! Fica, Fica, Fica! Fica, Fica! Fica, 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 Fica Música Música Música